Bruno, boa tarde. Falar sobre a preparação do Figueirense para esse jogo diante do Juventus, uma decisão. O Figueirense conseguiu um bom resultado fora de casa, agora um jogo dentro de casa, onde tem a responsabilidade, joga diante do torcedor. Como é que está a preparação? Como é que chega o Figueirense para essa partida? Nossa preparação está a melhor possível. Estamos trabalhando, descansando também, que é um dos fatos mais importantes, que a partir de quarta-feira foi bem desgastante. Estamos nos preparando bem, sabemos a dificuldade que vamos encontrar, mas como falei, a gente está se preparando bem e a gente vai para campo para fazer um bom resultado, se Deus quiser conseguir esse título. Bruno, um ano tão importante para o torcedor do clube, um ano que mata o setenário do Figueirense. A possibilidade de fechar a temporada com um título dentro de casa, o Figueirense teve o insucesso na Série C do Campeonato Brasileiro, que era a grande expectativa da temporada, mas agora no fim do ano pode dar essa alegria para o seu torcedor, pode garantir uma vaga na Copa do Brasil também. Como é que vocês estão encarando essa responsabilidade e essa oportunidade, como se não tiver o caminhão do furacão? Título é título, independente da competição, sabemos da importância do título para os jogadores, para o clube. Garante aí uma vaga para a Copa do Brasil, que é importante para o clube. E também financeiramente o clube está precisando bastante e vamos entrar aí com unhas e dentes, se Deus quiser conseguir esse título aí, que é o nosso grande objetivo. No aspecto pessoal, Bruno, na temporada onde você é um dos artilheiros do Figueirense aí na temporada, apesar de não ter conseguido os resultados aí na Série C, no Campeonato Brasileiro principalmente, acredita que tenha sido um bom ano nessa questão dos números que são positivos? Um bom ano, um bom ano, poderia ser melhor, mas Deus sabe de tudo e eu tenho bastante consciência que poderia ser melhor, mas eu não tenho que reclamar também, um bom ano, um dos melhores anos na minha carreira também e é isso. João, estádio agora com portões abertos, ao longo do ano vocês tiveram tantas partidas sem a presença do torcedor, depois pequenas presenças, abrindo aos pouquinhos com muitos protocolos e agora uma decisão de campeonato, com 50% do estádio aí liberado, já há uma procura bastante intensa pelos ingressos nas bilheterias, online também, a gente acredita um bom público, o que significa para vocês ter esse apoio nesse momento, um jogo tão importante, o que significa tanto para o público? Ah, significa que é muito importante a presença do torcedor para nós, ajuda a gente bastante ali, a gente sabe da dificuldade que a gente passou com os portões fechados, por o Figueirense ser tão grande, ter uma torcida tão imensa que nos apoia do começo ao fim e espero que nessa final, podemos contar com todos e lotar ali o Scarpelli para a gente conseguir esse título aí tão esperado. É uma motivação a mais para vocês, Bruno? Com certeza, com certeza, é uma motivação a mais, ele sempre apoia, como eu falei, a torcida muito grande do Figueirense, eles apoiam do começo ao fim, então não vai faltar raça nossa, não vai faltar empenho e vamos conseguir esse título aí para dar ao torcedor. Bruno, último treino do ano aqui no CF de Cambirela, teremos agora nos últimos treinos lá no Orlando de Carpelli, o jogo derradeiro do ano, o último jogo da temporada, que mensagem você pode deixar para o torcedor do Figueirense? Vou deixar uma mensagem que não vai faltar empenho, não vai faltar raça, falando por mim, vou deixar tudo em campo para, se Deus quiser, conseguir esse título aí que vai ser muito importante para o Figueirense e para mim também e é isso.